Fala, galerinha do YouTube! Fala, galerinha das criptomoedas! Fala, galerinha de Shiba Inu! E aí, como estão vocês hoje? Shiba Inu aí tentando se segurar, né? Retomou aí a 14ª posição, né? Ultrapassando aí o TRX, voltando hoje aí pra quase 7 bilhões de dólares de capitalização de mercado, né? Vamos ver como que vai ser essa semana, pra ver se essa semana aí vai balançar ou se não vai balançar, né? Shiba Inu tenta se manter, igual eu falei pra vocês. Análise gráfica, nesse momento, não vai poder falar pra vocês aqui, nesse caso, onde seria o suporte, entendeu? Porque essa semana que passou, a próxima semana, esses dias que estão passando, eles estão realmente ali muito fora do comum, né? Para tentarmos entender. A verdade é que, quando viemos aqui, tá? No gráfico diário, só o único parâmetro que podemos observar é que Shiba Inu fez esse fundo, né? E, geralmente, quando faz um fundo, ela tenta novamente se recuperar, indo buscar ali o seu topo. Os indicadores me apontam isso aqui também. Mas, quando estamos tão estáveis como estamos agora, é complicado confiar na própria análise gráfica. Mas, um fato muito importante que vem acontecendo ali, galera, pra que vocês entendam, né? É que Shiba Inu vem queimando ali, né? Seus tokens lentamente, né? Shiba Inu hoje vem queimando lentamente. E essa semana aí, né? Em 48 horas, Shiba Inu já destruiu ali 1 bilhão de tokens de memes, galera. É isso mesmo. 1 bilhão de tokens memes aí de Shiba Inu. Nas últimas 48 horas, o vasto exército shib removeu quase 1 bilhão de tokens de memes da quantidade total de Shiba Inu. Os caras querem porque querem que ela continue sendo um meme, né, galera? Então, eles destruíram ali, né? Essa quantidade ali de Shiba Inu que circula no mercado, segundo dados compartilhados ali pelo Shibibunny. Essa plataforma rastreia, galera, pra que vocês tenham ideia, né? As queimas de Shiba Inu. Essa plataforma aqui, ó, que vocês estão vendo, Shibibunny, tá bom? E elas vêm queimando ali, né? Eles colocaram a informação aqui. Isso aqui é pra dar aquele gás, né, galera, ali na, tipo assim, a galera que tá com o Shiba Inu, pra saber que os tokens estão ali sendo queimados, né, galera? Então, é muito importante ficar de olho nisso ali, né, pra que você entenda. Olha só, galera, na última hora aí, você teve ali nada mais, nada menos do que 10.249.000 tokens queimados, 25 milhões, 25 milhões, né, galera, queimados aqui nessa transação. E essa aqui é que me chamou mais atenção, 283 milhões de tokens, galera, nas três últimas horas. Olha só, 283 milhões de tokens. Então, realmente, quantidade de tokens ali expressiva foi queimado ali, né, três horas atrás, galera. Isso aqui é muito importante. Vocês podem perceber aqui, né, que os shibosh ali, né, os de shibosh lá com rename e outras atitudes ali dentro dos NFTs continuam queimando ali Shiba Inu. 47 milhões aqui nessa transação aqui foi queimada e Shiba Inu continua ali, né, fazendo as suas queimas e se conseguir sobreviver ao longo do tempo ali, né, no longo prazo, isso aí pode trazer muito resultado. Outra coisa importante pra que vocês venham saber hoje, tá, é que Shiba Inu, galera, conseguiu subir ali de 505 milhões, tá, de dólares investidos em Shiba Inu pelas baleias para 575 milhões, quase 576 milhões. Ainda está aí na terceira posição, primeira posição ocupada aí pelo FTX Stoken, tá, com quase 1 bilhão de dólares investidos, mas Shiba Inu já vem subindo aqui novamente, as baleias vêm investindo novamente em Shiba Inu para que Shiba Inu possa subir. Está ocupando 11,89% agora nesse exato momento ali de dólares investidos aí no projeto por parte das baleias e isso aqui é muito importante para nós. Então, galera, é ficar de olho, né, a situação aí do mercado ainda não está definida, você pode observar ali que o Bitcoin agora está na casa dos 29,983, uma queda de 1,39% aí nessa hora. Eu estou falando pra vocês, ainda não é momento do mercado disparar, eu ainda não acredito no disparo do mercado nesse momento, estou esperando ali um momento certo para poder fazer novas entradas, né, para poder ter a certeza de mitigar ao máximo os riscos e assim poder ter um retorno realmente assim da forma que eu espero. Então, galera, olha só, Shiba tem queima automática, agora vocês sabem que Shiba Inu fez essa implementação ali de queima automática ali dentro do seu ecossistema. Aí você tem aqui as queimas manuais, você tem aqui as queimas de NFTs, então isso aí transforma Shiba Inu em uma moeda deflacionária, mas isso ali, galera, não é o mais importante, o importante é que seus projetos continuem ali crescendo, continuem aí vindo com casos de uso para o mercado, trazendo solução, porque a funcionalidade dentro do mercado de criptomoedas é que faz um projeto se tornar ali autossustentável e venha durar ali, digamos assim, longos prazos, né, longos períodos de tempo. Então, é realmente isso que Shiba Inu precisa alcançar para estar vencendo ali esse estigma, né, que Shiba Inu carrega de ser um meme, por ter sido criado um meme, as pessoas hoje ainda continuam chamando Shiba Inu de meme. Então, é ficar de olho nessa situação, isso aqui é muito bom para Shiba Inu, é realmente ali milhões e milhões de tokens sendo queimados ali, ó, toda hora, e isso ali no longo prazo, cara, Shiba Inu conseguindo se segurar vai trazer um resultado ali muito bom. Então, galera, o que vocês acham disso ali? Você gosta de ver essa queima de tokens, mesmo sendo lenta, essa queima de tokens acontecendo? Você acha que isso aí vai trazer resultado para o Shiba Inu no longo prazo? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal, galera. Olha só, notícia é muito importante, informação é muito importante. Então, o canal aqui sempre traz para você notícia, traz para você informações ali em primeira mão, traz para você algumas análises gráficas para que você entenda ali de uma forma descomplicada, e é desse jeito aí que eu vou continuar trazendo para você o meu conteúdo e a minha opinião, beleza? Deixa um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.